Ah, não consigo Ah, que bosta, que bosta, que bosta, que bosta, que bosta Vai ser muito ridículo, vai ser muito ridículo O que é isso? Pedro, por que você grava essas coisas? Mas eu não sou eu, cara, não é minha voz, né? É, não, é sua voz Ah, Diguinho, a gente fica nervoso, né, cara? No calor do momento a gente grava, né? É, e o pessoal vem e pega, né? As pessoas são uns oportunistas safados, por favor, né, cara?